Olá, rapidinho a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto. Não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt pelo Visão Estrategista. Hoje, para comentar o resultado da Engie, a empresa teve um resultado bem positivo, saiu semana passada. Foi uma das empresas que eu resolvi deixar para um pouquinho depois, porque o resultado era justamente muito tranquilo. A gente tem empresa operando ali em infraestrutura elétrica, eu digo infraestrutura elétrica porque a gente tem, desculpa, infraestrutura energética, a gente tem a TAG, a transportadora associada de gás, a operação de trading, geração, transmissão e geração, desde idade elétrica, campo eólico, fotovoltaico, geração distribuída, termoelétrica, então bem geral. O resultado bem positivo, como eu falei, alinhado ali com o esperado da operação. Alguns fatores não recorrentes pontuais que acabam afetando um delta nas contas. Eu não vejo motivo para ficar reajustando cada dessas contas, porque o final das contas ali, o resultado acabou sendo bem positivo, então um delta mais, um delta menos não é propriamente o ponto aqui da análise, especialmente com ciclo longo de investimento, tá? Cassiano, você está muito sucinto nessa análise e tal, achou que eu estou passando muito por cima? Análise desde o quarto trimestre de 2018, aqui embaixo, então tem material extenso sobre Engie, só colocar a cabeça ali e dar uma estudada, tem bastante material aprofundando a empresa bem a fundo, desde o quarto trimestre de 2018, então não é como se faltasse material para quem quiser e a mais, tá? Aqui é mais o acompanhamento da construção de tese, da continuidade da tese, desculpa, e a gente segue justamente com a continuidade dessa tese de investimento, formada ali por quatro pontos, o primeiro deles, a expansão, tá? E a gente vê a continuidade dos projetos anteriores, mão no teclado aí para quem quiser pausar para ver mais detalhes, porque vai ser rápido o negócio aqui, tá? A gente vê o ciclo de investimento longo, então essas operações são operações que a gente acompanha alguns trimestres já, tá? E aí vai trimestre, trimestre, não tem por que aprofundar elas a cada um deles, e eu não vejo justamente essa necessidade de ficar aprofundando cada um dos trimestres aqui, tá? Campo Largo 2, que é uma operação eólica aí na tela, na sequência, Santo Agostinho, também eólica, tá? Na tela aí em construção, dizendo percentual de completude, fase, por aí vai. A Gralha Azul, que de fato teve uma novidade, né? A operação de transmissão, no terceiro trimestre tinha sido travado por embrólio judicial, agora liberado, tá? Como a gente vê aí na notícia do valor econômico, tá? Um delta atraso por causa dessa parada, teve que deslocar a equipe e tal, mas nada que preocupe. O Novo Estado, Novo Estado, desculpa, outro projeto de transmissão mais recente, também aí na tela, com andamento. A Giraú, que é uma operação hidrelétrica, que tem ali um embrólio antigo, comentado nas análises anteriores, aí na tela, justamente só para dar uma noção. E os outros projetos de desenvolvimento, aí com uma abertura um pouco mais ampla, né? Alguns fotovoltaicos ali, então, nada muito novo, algo que a gente vem acompanhando há bastante tempo. Havia interesse no leilão de transmissão de dezembro, eles não conseguiram nenhum lote, então é algo que a gente deixa para um outro momento. Segundo ponto da tese, a solidez, a gente vê as margens fortes, a gente vai ver isso no do Dillage, e a eficiência operacional, alavancagem reduzindo, reserva de lucro gerada pela gestão conservadora em 2020, algo bem positivo, a gente teria um capital de 1,7 bi para gastar agora, isso aí vai ser bem positivo na expansão das operações, ou, em último caso, distribuição de dividendos, mas pela impressão que eu fiquei na teleconferência, isso vai ser investido, tá? Para ampliar a operação. A base de clientes aí na tela, né? Diversificada, foi citado na teleconferência, algo que eu não sabia ali, que eles tentam se manter por setor aí da economia no máximo de 15% por tipo de cliente ali, né? Então, siderurgia está meio que próximo ali, mas ainda tranquilo. A venda mesclada entre mercado livre, comercializadora, distribuidora, então, basicamente, a mesma coisa que a gente vê acompanhando período a período, só para dar uma noção da continuidade. E a energia não vendida para caso de volatilidade hídrica ou qualquer outro tipo de volatilidade, sempre levando em consideração um ponto de vista muito conservador, sempre positiva para a operação, a operação é muito bem gerida, tá? A diversificação fica como quarto ponto, ou seja, várias partes do setor energético operam em transporte de gás, transmissão de energia, distribuição, trade, né? Comercialização de energia, distribuição, geração distribuída, geração de energia hidrelétrica, termoelétrica e por aí vai, ou seja, bem, bem, bem diversificado. Os dados da comercialização de energia do mercado livre, por curiosidade, aí na tela, né? Para a gente entender a evolução, tem aí até o NPS da operação de comercialização de energia livre, então é algo que está evoluindo ali devagar, à medida que vai abrindo mais para clientes menores, né? Legislativamente. O do Diligence, a gente passa aí pela frente, receita operacional líquida com crescimento, um delta ali de 34,9% year-on-year, crescimento agressivo, EBITDA 73,7% year-on-year, a margem vai a 60,7% versus 47,1%, tá? Como dito antes, alguns fatores não recorrentes, não leva esses números aqui a ferro e fogo, né? Mais ou menos por ali, tem ali um ajuste que dá para fazer, eu não vejo o ganho de ficar aprofundando nesse caso aqui, tá? Quando tem esse ganho de ficar aprofundando, aprofundando, nesse caso aqui eu não vejo porquê, ficar ali aprofundando, foi um pouco mais negativo, um pouco mais positivo o resultado, um pouco mais negativo, não vejo problema, é positivo o resultado, não é estelar como aparenta, mas é positivo o resultado, o lucro líquido com crescimento de 66,7%, a mesma lógica do EBITDA, não levar ali como, uau, que incrível, mas também não desabona a operação que vem vindo muito bem. A alavancagem deu uma reduzida, a gente vê que ela vai a 1,8 vezes, dívida líquida sobre EBITDA, versus duas vezes no período passado, o caixa de 4,5 bi cobre com folga o curto prazo do cronograma, e aí o cronograma na tela justamente não preocupa, tá bem tranquilo, bem alongado, tá? A gente vê um custo de carregamento tendo um aumento ali pelo segundo trimestre consecutivo, então a gente viu que foi de 5,8% no segundo trimestre de 2020, pra 6,8% no terceiro trimestre de 2020, pra 7,6% agora, então é algo pra gente observar, já tinha falado de observar isso anteriormente, não chega a incomodar a operação, a operação aguenta sem dificuldade, mas é algo que eu vou começar a acompanhar cada vez mais de perto, à medida que vai aumentando, porque ele acaba afetando negativamente o lucro da operação pelo aumento da despesa financeira, nada que seja fim do mundo, mas é algo que a gente tem que acompanhar paulatinamente, tá? Ela cresce por alavancagem mais do que natural. Pra informação, o CAPEX na tela, no que tange, dividendo já na sequência, então 2020 fecha com 100% de payout, que é justamente o esperado ali, tá? A gente tem um 5,7% dividend yield, que nada mais é do que o dividendo, dividido ali pelo preço da ação, né? O quanto do preço da ação eu tô pagando no dividendo, com 75 centavos por ação a ser pagos, aguardando ali a ratificação da Assembleia Geral, tá? Mais interessante é que a reserva de lucro de 2019, como a gente vê ali, teve um pagamento menor, de payout menor, deve ser utilizada pra investimentos, nesse período, começou uma chuva forte aqui, deve ser usada pra investimentos, nesses próximos períodos agora, a gente tá falando ali de 1,7 bi, então dá um espaço considerável pra ampliação da operação. A venda das operações termoelétricas, tiveram ali um pouco de cor dada durante a teleconferência, a gente vê aqui a tentativa da venda de Jorge Lacerda pode ocorrer ainda esse ano, caso não seja vendida, o fechamento dessa operação será feito paulatinamente até 2025, e a Pampa Sul, que é a mais nova, que foi criada recentemente, teve ali uma problemática nas obras, o coração dos equipamentos, a parte interna ali, de geração de energia, é super boa, mas os equipamentos auxiliares exigiram alguns ajustes, algumas alterações, isso vem melhorando paulatinamente, ainda tem uma paulada programada pra maio, justamente pra normalizar essa operação, e assim que for normalizada, isso daí vai à venda, operando ali 100%, operando de fato como deveria operar a Pampa Sul, que é a segunda termoelétrica da operação da Engie, a Carvão, então algo que deveria sair da operação pela questão de ISG, e por aí vai, esperada ao longo de 2021, essa venda, no máximo início de 2022, então estamos indo naquele direcionamento, de se livrar dessas duas operações, que eu acho que é mais do que bem-vindo, a minha posição está aqui do lado, não vejo muita dificuldade de justificar o investimento, é um investimento bem positivo, ótimo ativo pra compor portfólio pra longo prazo, especialmente ali na área de energia elétrica bem diversificada, dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsim, não trago a pessoa amaiada, mas tiro tudo quanto a dúvida que precisar, eu estou sempre lá disponível, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe, um grande abraço a todo mundo, sinto muito pela chuva, valeu galera!